Música 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 Ô Juini, filma aqui a Mussurana, a cobra do bem Mostrar aqui algumas coisas sobre essa Serpente e mitos que Pessoal, esse menino Fica passando na frente da cama, essa lasca Esse não tem pai não, é? Tem nada, meu pai dele é um pistoleiro, véi Não é lasca mesmo Ai meu menino, oxe Menino que desgraçado Vai, fresco, véi, vem passar de novo aqui